Grupos de resistência à volta do regime talibã começam a se formar no Afeganistão. A população tem saído às ruas para protestar. É informações de que a Aliança do Norte, um grupo de oposição que já lutou contra o talibã no passado, se articula no nordeste do país. Os afegãos já mostraram que não estão dispostos a viver sob um regime repressor. Vinte anos atrás, protestos contra o talibã seriam inimagináveis, pois a população tinha um medo paralisante do grupo que cometia atrocidades para se manter no poder. O discurso tem oscilado, ora moderado, ora mais parecido com o do passado. Não haverá eleições, a nova constituição já está sendo escrita. O país não leva mais a palavra república no nome, agora é Emirado Islâmico do Afeganistão. O talibã não esconde a preocupação com a comunidade internacional. Zabirullah Mujahid disse de novo que o governo quer manter relações diplomáticas com os demais países. No caos que se tornou a tentativa desesperada de fuga de milhares de afegãos, as crianças também se tornam vítimas. Elas são expostas a situações de risco insalubres e a relatos de desidratação e morte de menores. Imagens de crianças sendo passadas para dentro do aeroporto por cima do muro refletem o drama. Em Berlim, o governo alemão disse que havia feridos entre as 1.600 pessoas que deixaram Cabu e desembarcaram no país. Um homem estava baleado e foi hospitalizado. O jornal alemão Deutsche Welle pediu providências urgentes do governo de Angela Merkel. Um repórter da empresa, que trabalhou no Afeganistão, foi procurado agora pelo Talibã, mas ele está na Alemanha. Os talibãs mataram um familiar do jornalista em Cabu e feriram gravemente outro. Há relatos de que diversos profissionais da imprensa estão sendo caçados pelo grupo.